A primeira viagem inclusiva para autistas, promovida pela Prefeitura de Volta Redonda, foi recheada de diversão. Fizeram um passeio 230 pessoas, entre autistas e seus responsáveis. O destino foi a cidade mineira de Caxambu. A garotada e os pais ficaram bem acomodados por dois dias no Hotel Glória, o melhor da cidade. Logo na chegada, para eles, foi servido um almoço especial no restaurante. Na parte da tarde, puderam conhecer a cidade e alguns passearam de charrete. O hotel é lindo, a gente foi muito bem atendido, a comida estava muito gostosa. É sobre tudo, né filha? Porque a nossa prefeitura é muito boa. Ele está trazendo a gente para um lugar desse, um lugar que a gente não poderia ter vínculo com as nossas possibilidades. Eu quero agradecer por esse passeio maravilhoso, por autistas, o hotel é lindo. A comida é uma delícia. Primeira vez que a gente está passeando nessa viagem. Está tudo lindo, maravilhoso. Muito obrigada, prefeito. E na parte da noite, a garotada aproveitou muito o baile. Eles se entregaram à diversão. Ao som de músicas infantis, a turminha ficou animada e todos dançaram muito. No dia seguinte, os visitantes conheceram ainda o Parque das Águas, a maior atração turística de Caxambu. Puderam experimentar as águas minerais das 12 fontes que tem dentro do parque. Os pais, a todo o tempo, fotografavam seus filhos. E alguns passeavam por ali para aproveitar a natureza e o ar puro do parque. Brincaram também no parquinho. E antes de voltar para casa, participaram do almoço de despedida. A gente vê no rosto, né, dos pais, a alegria de estar aqui. E eu percebo também que eles estão interagindo, né, falando do seu filho, ouvindo mães também, porque às vezes a criança tem um comportamento e uma mãe consegue também ajudar, auxiliar. Então essa interação, tanto de família como criança, isso é muito importante para eles. Eles estão muito felizes e estão muito agradecidos ao prefeito dessa cidade. Volta Redonda Com o passeio, a Prefeitura contribuiu para a inclusão dos autistas. E com certeza, a viagem ficará marcada na memória deles para sempre.